Música Meu nome é João Flávio Nogueira, eu sou médico otorrino-laringologista aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará. E o professor Luiz Roberto me fez um honroso convite de vir aqui, boa tarde Daniel, boa tarde Marcos. E o professor Luiz Roberto me fez um honroso convite de falar sobre dificuldades, vou dizer assim, que a gente tem aqui no sistema de saúde do Brasil e mais especificamente do Ceará. A gente foi meio que obrigado a desenvolver algumas técnicas cirúrgicas que são mais acessíveis e demandam menos instrumentos especiais do que as técnicas tradicionais. E que por isso a gente é bastante convidado para eventos, principalmente fora do Brasil, para disseminar essas técnicas. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu na minha vida profissional até agora, eu sempre ponho os vídeos no nosso canal do Youtube. Vídeos de cirurgia, vídeos de aula que a gente dá para outras cidades, outros países. E um cirurgião do Afeganistão, Afeganistão, vocês sabem, é um país, né, das aulas e desses vídeos, ele desenvolveu um programa de cirurgias similar ao que a gente tem aqui no Afeganistão. Ou seja, ele fez um treinamento, meio que clínico e cirúrgico, totalmente pela internet, para o Afeganistão. Eu não conheço ele e, na verdade, ele tem beneficiado muitos pacientes lá no Afeganistão com técnicas que foram desenvolvidas aqui em Fortaleza. E foram transmitidas pela internet, pelo Youtube, por aulas, por internet. E, assim, eu nunca conheço ele na internet, mas nunca conheci ele pessoalmente, para você ver como as coisas hoje podem, pequenas coisas podem mudar o destino da saúde de alguns países, né. Então, essa aula é basicamente para a gente falar um pouco disso, sobre como pequenas coisas, como pequenas inovações, o futuro da cirurgia e o futuro da medicina, aqui na capital do Ceará. Esse é um código QR, QR Code. Se você tirar foto desse código QR, no seu aplicativo, no seu smartphone, você vai ter todos os meus contatos. A telefone, a e-mail, só não vai ter as contas bancárias, claro, né, porque também se tivesse não ia fazer muita diferença, né. Então, está no Youtube. O canal do Youtube eu vou já mostrar aqui, ó. Eu sou de Fortaleza, né. Deixa eu ver aqui o canal do Youtube. Opa, não está aqui, não. O canal do Youtube é só você botar meu nome, João Flávio CE, que encontra o João Flávio, o Sino Centro, que vai estar o canal do Youtube. E depois eu passo o link da aula do TEDx. Vídeo às vezes, ou mais gente, mas você demorava mais tempo, você não tinha tantos instrumentos. Então, isso aqui é um pit stop, um grande prêmio de Fórmula 1, no GP de Melbourne, na Austrália, em 1954. Era um argentino, um romanofanjo. Então, ele vinha, ó, um copo de uísque para ele, né. Os pilotos, eles bebiam álcool nas corridas, não tinha capacete, né. Não tinha cinto de segurança. Outro copo de uísquezinho para... E tiravam os pneus, ou tiravam poucos pneus, e demoravam uns dois minutos, o pit stop. Em 1954, para fazer esse pit stop, demorava muito tempo. Limpava esse parabrisa, que não... Não sei por que ele limpava esse parabrisa, que não servia para nada mesmo, né. Então, já tinha tirado o pneu dianteiro direito, agora estava colocando a porca no pneu dianteiro esquerdo, né. E eram, para você ver, né, muito mais rápido, muito mais efetivo, agora, muito mais gente, muito mais tecnologia envolvida. E o problema da saúde, não só no Brasil, como no mundo, em todos os sistemas de saúde que querem funcionar minimamente bem, o problema da saúde é que se você se propõe a dar saúde gratuita e de qualidade para todos, você não pode ter limitação financeira, porque a saúde, diferentemente de outras áreas tecnológicas, quando você incorpora a tecnologia, você aumenta o custo. Diferente, você tem uma empresa de fazer carro, se você põe um robô, você está incorporando tecnologia, às vezes você diminui o custo de produção, aumenta o custo. Então, começando a rediscutir esses sistemas de saúde, porque... Então, o que a gente tem que fazer, como médicos e como pesquisadores, é tentar desenvolver inovações ou desenvolver mecanismos para se diminuir o custo, colocando ou não essas mesmas tecnologias, mas oferecendo aos pacientes tratamentos efetivos, tratamentos que sejam seguros e tratamentos que tenham resultados, no mínimo, no mínimo, iguais aos tratamentos tradicionais, tratamentos melhores, mas que tenham resultados, no mínimo, iguais. Você não pode oferecer um tratamento pior por um preço mais acessível, vou dizer assim. E para que isso aconteça, ou para que isso possa ter acontecido, a história humana é cheia de exemplos, de instrumentos e inovações. Para a gente chegar no estágio que a gente desenvolveu aqueles instrumentos para cortar a carne, a gente ter uma ingesta maior de proteínas, desenvolver mais o cérebro e chegar no estágio que a gente chegou hoje. E, na cirurgia, isso é interessante. Porque, na cirurgia, a gente não pode simplesmente sair testando esses instrumentos a torto e a direito ou a louca, não. Na verdade, tem uma frase muito interessante, tem um quadro muito interessante que chama The Doctor, do Luke Fields, em um quadro de 1822, no ano da independência do Brasil. E tem uma coisa muito interessante, uma frase muito interessante que ele falava, que era assim, o que o cirurgião faz para um paciente, se fosse feito sem o consentimento do paciente, seria um crime. Na verdade, você parar para pensar, eu, como cirurgião, chego para um paciente e digo, olha, eu vou lhe cortar, eu vou pegar uma faca, vou enfiar em você, eu vou pegar um DRI, uma Ambrox, isso aqui. E, nos pacientes, a gente tem que ter todo um protocolo, todo um cuidado com relação à inovação de técnicas cirúrgicas ou de instrumentos, porque a gente tem que tentar, no máximo possível, fazer com que as coisas cheguem ao nível do teste clínico com pacientes com a segurança tal, que seja totalmente seguro. Você não pode testar em pacientes, você tem que testar em cadáveres, depois você testa em animais, para, por último, quando está tudo bem desenvolvido, aqueles instrumentos, aquelas técnicas, você chegar para os pacientes para que você não possa cometer nenhum tipo de problema. E a gente só está aqui hoje por conta dos gigantes que antecederam a gente, dos professores, dos cientistas, dos pesquisadores que antecederam e, principalmente, a todos nós a evoluir cada vez mais a arte médica, a ciência médica da cirurgia. E isso acontece, primeiro, para ensinar, como é que você ensina a cirurgia para uma pessoa? Primeiro você tem que observar, observar o cirurgião operar, observar como que ele faz, como é que ele posiciona o paciente. Depois você tem que desenvolver aquelas suas hipóteses, para aquelas suas coisas. Tem que aprender a anatomia de uma maneira que a anatomia seja uma coisa totalmente natural para você. Tem que ter instrumentos. Não adianta você querer fazer cirurgias sem ter instrumentos. É como um eletricista que quer trabalhar com fios elétricos sem ter um alicate, ou sem ter uma tesoura, sem ter instrumentos, trabalhar só com os dedos. E depois você vai ver os seus resultados, as suas possíveis complicações e tentar aprender com esses resultados, tentando sempre melhorá-los. Mas que essas complicações podem ser minimizadas com o conhecimento e com o saber manejar, o saber ter o manejo dessas complicações para melhorar a vida dos pacientes. Então, desde cedo, o ser humano conseguiu desenvolver instrumentos e técnicas cirúrgicas que foram mudando a história da medicina e que foram mudando a história da cirurgia. Um das primeiras instrumentos, uma das primeiras inovações foi a trefanação. O que era a trefanação? Era um sacerdote indígena, inca, azteca, principalmente aqui na América do Sul, no Peru, na Bolívia, que eles faziam cirurgias, faziam pequenos buracos no cérebro. Eles tinham uma condição que aumentava a pressão intraniana, por isso que eles tinham as convulsões e tinham essas dores de cabeça, que na época se pensava que eram espíritos. Então, você fazia esses buracos no crânio e muitos desses pacientes sobreviveram. Como é que a gente sabe que esses pacientes sobreviveram? Porque nesses crânios encontrados, você vê que estão cicatrizados os ossos. Então, você fazia a trefanação, esses pacientes sobreviviam, algum desses pacientes sobreviveram. E como você diminuía a pressão intracraniana, esses pacientes ainda tinham uma sobrevida. Vivem um ano, dois anos, três anos. Diferentemente, se você não fizesse a trefanação, eles podiam morrer muito mais cedo ou seriam expulsos da comunidade por conta de as pessoas acharem que eles estavam possuídos por espíritos do mal, espíritos malignos ou coisas parecidas. Então, aqui é um exemplo de que você vê que os pacientes sobreviveram. E alguns outros pacientes faziam muitas trefanações. Mais de uma trefanação durante a vida do paciente e eles todos sobreviviam. Isso sem antibióticos, isso sem as técnicas modernas de assepsia que a gente tem hoje e como instrumentos totalmente primitivos. Era um instrumento cobrante, primitivo, feito muitas vezes com metal não nobre. Às vezes era cobre, porque eles não tinham ainda o conhecimento do ferro. Anatomia é muito importante. Você ter o conhecimento anatômico é fundamental. Não adianta você tentar fazer algum tipo de intervenção cirúrgica na medicina ou até na odontologia, por exemplo, se você não tiver o conhecimento anatômico preciso daquela estrutura que você quer operar. Até em nossas novas técnicas, você precisa saber. Isso tudo também foi sendo desenvolvido durante a história da humanidade. E uma das coisas mais interessantes é que o pessoal muitas vezes confunde a Idade Média como se na Idade das Trevas, que na Idade Média nunca evoluiu, o conhecimento anatômico duplicou durante a Idade Média. Não porque as pessoas eram bons pesquisadores ou bons cientistas, porque teve um papa na época do Império Romano, na verdade ele era um imperador, não era um papa na época do Império Romano, Frederico II. E ele foi um dos poucos imperadores do Império Romano, o Sacro Império Romano Germânico, que permitia a dissecção. Como é que ele permitia a dissecção? Tinha os presos que eram condenados à morte, os presos eram mortos publicamente, em praça pública, e ele deixava que aquele... Então, ele foi uma das pessoas que mais contribuiu, só com esse ato, para o desenvolvimento das técnicas anatômicas, do conhecimento anatômico e das técnicas cirúrgicas à época. Então, uma pequena coisa, um pequeno gesto desse imperador, Frederico II, mudou a história anatômica, o conhecimento anatômico da história da humanidade. Mas também, a partir do século XV, século XVI, principalmente na Itália, muitos anatomistas surgiram. Andréa Vesalhos, e principalmente na Universidade de Bolônia, que, para alguns pesquisadores, foi a primeira universidade do hemisfério ocidental. Há sempre a discussão entre Bolônia e Sorbonne, mas eu acho que foi Bolônia mesmo, por uma simples razão. Naquela época, no século XVI, estava começando a ter as ideias da reforma protestante, protestante de Lutero. O Papa, querendo controlar, porque naquela época não tinha universidade, ou não tinha escola, a pessoa, o filho do nobre, ou o filho de uma pessoa que tinha posses, que tinha condição financeira, ele era educado por um tutor, na casa do próprio cara. Então, o cara tinha um tutor que ia na sua casa e que ele ensinava a arte da medicina, a arte do direito, as coisas para aquele nobre. E os tutores já estavam tentando incutir na cabeça desses jovens ideias mais revolucionárias, vamos dizer assim, para o controle da igreja católica. Então, o Papa chegou e disse, não, a gente vai colocar todo mundo em um lugar aqui, em uma sala, em um espaço, os tutores todos vêm para cá e os alunos vêm para cá e a gente vai controlar o conteúdo que esses tutores estão falando para esses alunos. Então, com isso, ele criou a primeira universidade. Está preservada o mesmo laboratório que o Vesalhos, por exemplo, ou o Malpig, ou o Valsalva, eles utilizavam. E tem todos nos corredores, todas as plaquinhas dos professores que por lá passaram. Então, todos os grandes nomes que você vê de estruturas anatômicas, Eustáquio, Falópio, Valsalva, Vesalhos, Malpig, todos passaram por Bolônia, todos foram professores de Bolônia e todos contribuíram muito para o desenvolvimento anatômico. Teve um em especial que contribuiu muito para a anatomia de ouvido, que é o Antônio Maria Valsalva, da manobra de Valsalva. Aliás, a manobra de Valsalva, ele desenvolveu, a manobra de Valsalva, para vocês, assim, que não são muito da área, é aquela manobra que é o intraabdominal. Ele desenvolveu essa manobra, às vezes você pode usar essa manobra para várias coisas, mas ele desenvolveu essa manobra originalmente, creiam os senhores, para a retirada de corpo estranho do ouvido. Interessante, né? Porque quando você faz a manobra de Valsalva, às vezes o ouvido faz aquele clac, né? Aquela estoura, né? Como popularmente a gente fala. E, às vezes, a pessoa tinha um corpo estranho e esse corpo estranho pode ser expulso. E o Valsalva, naquela época, não tinha especialidade. Otorrino, cardiologista, não tinha. Então, ele era um médico com várias especialidades. Aqui é um monumento de Valsalva e, como vocês podem ver, tem quatro querubins. O primeiro querubim aqui tem um cajado, uma muleta. Ele era um ortopedista, ele tratava das fraturas, tratava dessas coisas. Aqui tem uma lupa. Então, ele era um patologista, ele fazia os diagnósticos, um médico, um physician, né? Como diz o... E aqui, por último, tinha um querubim com uma faca. Então, ele era um cirurgião também. Mas que tipo de cirurgião? Se você aproximar mais aqui, ele era um cirurgião de ouvido. Então, está aqui um monumento. Eu tirei uma foto com esse monumento. E está aqui, mais aproximado, você vê, ó, a faquinha. E aqui, os ossículos, a cóclea e os canais semicirculares. Ou seja, ele era um cirurgião de ouvido. Um dos primeiros cirurgiões de ouvido, um dos primeiros otorrinos, né? O Antônio Maria Valsalva. E ele fez, pela primeira vez, uma coisa que se chama tratado de audição humana. O tratado de audição humana é um dos livros mais revolucionários que tem na medicina. Por quê? Porque ele traz conceitos que, até hoje, são conceitos atuais. O sopro da vida, o ar iria do nariz ao ouvido, enchia a cavidade do ouvido e você escutava. Se você não recebesse esse sopro de ar no ouvido, você nasceria surdo. Explicaria aquelas crianças que nasciam surdas. E, assim como um balão ou uma bexiga, esse ar ia escapando durante sua vida. E quando esse ar escapasse, ou escapasse muito, você ia perdendo um pouco da audição. Até quando você chegasse na idade mais idosa, que você não ia ter tanto ar na orelha média, você ia ficar com aquilo que a gente chama hoje de presby, com uma diminuição na audição. Claro que isso aí não é verdade, não funciona. Mas era a teoria que eles usavam para explicar. Quando a pessoa ficaria surda, uma batalha, alguma coisa assim. O Valsalva, olha a petulância do Valsalva. O Valsalva, ele disse, não, Hipócrates, Hipócrates, o pai da medicina, está errado. Não é desse jeito. E fez o tratado de audição humana, quando pela primeira vez ele trazia a cóclea, trazia os ossículos, trazia o tímpano, trazia o mecanismo de movimentação dessa cadeia ossicular, como sendo realmente um mecanismo que funciona com o que a gente escute, que faz com que a gente escute de verdade. Então, uma pequena coisa que foi fazer essas dissecções, ou ter esse conhecimento anatômico do ouvido, fez com que o Valsalva, que na época não era tão importante, questionasse a pessoa mais importante na história da medicina, que é até hoje, que foi o Hipócrates, e chegar a dizer um pouco, você fazia uma cirurgia de ouvido, você tinha que fazer uma incisão muito grande, fazer uma cirurgia de barriga, você fazia uma incisão que vinha do peito até o umbigo, você tinha a neurocirurgia fazendo uma incisão na cabeça toda, e hoje em dia a gente está vendo que quanto mais a medicina evolui, mais a medicina está indo para o minimamente invasivo. Quanto menos invasivo é aquela técnica cirúrgica, teoricamente os pacientes são mais beneficiados, é um pós-operatório mais tranquilo, um pós-operatório menos doloroso, resultados potencialmente melhores, dias, menos dias de internação, menos dinheiro gasto na internação, menos risco de ter uma infecção hospitalar por essa internação prolongada, menos necessidade de se utilizar unidade de terapia, para você fazer uma cirurgia para sinusite, por exemplo, você abrir aqui desde o olho da pessoa até o nariz da pessoa, para você remover pólipos, ou remover cistos, ou remover alguma coisa de sinusite do paciente. Hoje em dia você faz a mesma coisa utilizando câmeras, utilizando endoscópios, mas pelo buraco do nariz, sem deixar cicatrizes, sendo menos invasivo para o paciente, a recuperação sendo um pouco mais rápida, e sendo uma cirurgia, sobretudo, mais funcional. Você respeita a função daquele órgão. Claro que você tem que ter instrumentos diferentes, e isso, claro, que às vezes pode aumentar o custo do tratamento do paciente, mas é uma coisa que, no custo total, talvez, se isso for computado, melhore ou diminua os custos totais de cirurgia. Tem uma cirurgia de amígdala que se fazia 40 anos atrás. Não tinha via aérea segura, não tinha bipolar, cautério bipolar, não tinha cautério monopolar, não tinha ponto para você dar. Você simplesmente arrancava a amígdala, colocava o paciente de lado, era só sedado, uma sedação, e tinha que ser muito rápido para a criança não engolir sangue, e não tem problemas mais, colocava o dedo. Então, era uma guerra, muito sangue, muitas coisas que apareciam. Aí você tirava as amígdalas, tirava a adenoide, limpava o paciente na medida do possível, e entregava a criança para a mãe desse jeito. Toma que o filho é teu. Lógico que hoje a medicina evoluiu, não se faz mais isso. Uma coisa é ruim, porque você, quando fazia esse tipo de cirurgia, fazia umas 10 horas da manhã. Hoje, fazendo do jeito que a gente faz 2. 3 no máximo pela manhã, e de um jeito muito mais funcional para o paciente, e de um jeito, vou dizer assim, mais efetivo também para o paciente. Então, esses aforismos, esses máximos que a gente tinha, não tinha que ter uma grande decisão, tinha que ser rápido, hoje em dia, caíram por terra. Hoje em dia, você tem que respeitar a anatomia, respeitar a fisiologia, respeitar a função, tentar preservar a função. Por exemplo, aqui é o caso de um tumor cerebral, um neuroma, um tumor no nevo auditivo, que você tem que tirar hoje, tentando, no máximo, na medida do possível, claro, e respeitando a doença, preservar a função. Qual é a função? A audição. Se você vai fazer um acesso translabiníntico, grano de incisão, você vai deixar surdez em 100% dos pacientes. Você fazendo um acesso aos menos invasivos, retrosigmoídos, você pode tentar para o paciente. Coisas que têm todos os prós e todos os contras, mas que nos totais, a gente somando os totais, os prós e os contras, eu acho que a gente tem mais prós do que contra com relação aos pacientes. Então, você muda todo o paciente por conta de uma inovação que partiu desse cara, que chama Filipe Bozzini, que foi a pessoa que desenvolveu o instrumento, ou o instrumento que a gente usa hoje na grande maioria das especialidades para fazer cirurgias minimamente invasivas, que é o endoscópio. Esse aqui é um endoscópio primitivo, o endoscópio do Bozzini. O Bozzini tem esse nome italiano porque o pai dele era italiano, a mãe dele era alemã e o pai dele é italiano, Bozzini. Só que o pai dele morreu quando ele era pequeno, morreu num duelo. Alguém foi alemã e voltou para Frankfurt, na Alemanha, para viver com a família, com os pais dela, e criar o Filipe Bozzini na Alemanha. Então, ele foi criado na Alemanha, fez medicina na Alemanha, e ele desenvolveu esse instrumento. Você colocava uma vela dentro dele, tinha lugar para sair a fumaça, você colocava o olho em uma das extremidades, o olho era colocado nessa extremidade, a vela era colocada aqui dentro, a fumaça saia por aqui por cima, e isso aqui era colocado no reto ou na vagina do paciente para inspecionar. Porque naquela época, o paciente que tinha uma febre, por exemplo, tinha uma infecção uterina, ou uma infecção urinária, ou uma infecção na bexiga, ou algum problema no reto ou no col, naquela época o médico só tinha a palpação, ou só tinha o dedo como o único meio de diagnóstico. Não tinha HIV, não tinha tomografia, não tinha ultrassomia, interessantes, mas que não diagnosticavam tudo. Então, ele criou esse instrumento, que era um instrumento primitivo do endoscópio, justamente para fazer isso. E um instrumento relativamente simples, mudou toda a história da medicina. Você vê que hoje em dia, praticamente todas as especialidades cirúrgicas usam o endoscópio como algum meio, tanto ou de diagnóstico ou na própria cirurgia, para tentar fazer aquela cirurgia que seja menos invasiva, que seja minimamente invasiva com relação aos pacientes. E é interessante porque toda vez que você tem, às vezes, uma inovação na medicina, essa inovação, às vezes, é mal vista por colegas. Não, aquele cara é doido e tal, não, esse instrumento não precisa, não preciso disso e tal. O endoscópio, quando foi apresentado para os otorrinos, em 2008, pela primeira vez, você provavelmente não é otorrino. Então, você vê como as coisas também mudam com o passar do tempo. Claro que os endoscópios foram se refinando, principalmente depois das ideias do Dr. Hopkins, que era um físico de Oxford, que desenvolveu a fibra, um dos que desenvolveu a fibra ótica, e desenvolveu prismas que podiam ser utilizados para a gente ter as imagens que a gente tem hoje, imagens grandes, angulares. Então, mais um exemplo da interação entre a física e a medicina para que nessas capacidades óticas a gente pudesse ter essa visualização bem interessante e essa revolução nas técnicas cirúrgicas. Aqui eu vou puxar a sardinha um pouco mais para a minha especialidade. Então, eu digo que para os meus alunos lá da UES, quando eu dou aula, às vezes, em outros lugares, que é o otorrinos, a especialidade mais importante e depois da mudança da história do mundo, o George Washington, o primeiro presidente americano, morreu por conta de um abscesso amidaliano e a morte dele mudou a história dos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial, o assassinato do príncipe em Sarajevo, o pai dele tinha um câncer de laringe, estava sendo tratado por esse câncer de laringe e morreu. Quando morreu, o Ferdinand ia assumir, foi assassinado e foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial também é interessante, porque naquela época se tratava sinusite com cocaína. A cocaína era um vaso constritor, você colocava no nariz da pessoa para ter uma vasoconstrição, para que o cirurgia, em 1927, cirurgia de septopartia, cirurgia que pode ser feita também para sinusite. O médico colocava anestesia tópica com cocaína, você vê que não tinha luva, ele não usava luva, ele não usava endoscópio, ele só usava um foco frontal, eles não acreditavam que bactéria existia. Só de barata para cima, vou dizer assim, colocava cocaína no nariz da pessoa e fazia essa cirurgia muito rápido, uma cirurgia ambulatorial, cortava o nariz da pessoa, corrigia o desvio de septo da pessoa, de uma forma muito rápida e muito efetiva, vou dizer assim, não colocava tampão no final, coisas que hoje, às vezes, alguns até colocam, era uma coisa bem interessante. E o presidente americano, o Franklin Delano Roosevelt, ele tinha sinusite. Como é que a gente sabe que ele tinha sinusite? Sinusite, né? E no dia 6 de dezembro de 1941, ele estava com aquela crise de sinusite braba, mas brabíssima, muito severa, dor de cabeça, e o médico foi chamado. O médico dele foi chamado e fez o que todos faziam na época, aplicar cocaína tópica no nariz. Nada mais é do que você cheirar a cocaína. Então, ele ficava naquele estado como uma pessoa que tivesse cheirado a cocaína, ou seja, fica mais ativo, as ideias ficam mais apressadas, vou dizer assim, né? Foi o que aconteceu no dia 7 de dezembro de 1941, o ataque americano à Pearl Harbor. No dia 7 de dezembro, pela manhã, ele também visitou o médico, o médico colocou cocaína, ou seja, falou, vamos declarar guerra contra aqueles japoneses. Ou seja, talvez, se ele não tivesse sinusite, talvez o tratamento não fosse com cocaína, ele disse, não, vamos ver o que aconteceu, vamos ter calma aqui, vamos ver. E na tarde daquele dia, ele pediu para o speechwriter dele escrever o discurso, e você vê aqui, era um discurso mais apaziguador, não era um discurso tão grave, né? Ele falou, yesterday, december 7, 1941, a date which will leave, aí ele que riscou, aí botou infâmia, né? Que é a frase famosa, né? Ontem, dia 7 de dezembro de 1941, uma data que vai viver na infâmia, aqueles japoneses, os americanos foram atacados covardemente pelos japoneses, né? Então, na verdade, na verdade, o speechwriter escreveu uma coisa, tranquilo americano, porque para o presidente americano declarar a guerra, ele precisa da autorização do congresso. Então, ele foi no congresso, foi uma das poucas vezes que o Roosevelt andou, porque ele tinha poliomielite, ele sempre andava com cadeira de rodas, então ele colocou aquelas próteses especiais e foi andando no congresso nacional americano, estava sob efeito de cocaína também, e no congresso americano, imagina, um presidente drogado, né? Com cocaína. Fez um discurso, um dos discursos mais lembrados da história dos Estados Unidos, que é o discurso, que foi a declaração de guerra dos Estados Unidos ao Japão, o eixo, né? Japão, Alemanha e Itália, que foi quando os Estados Unidos entraram na guerra, que foi quando mudou a história da guerra, quando, na verdade, os aliados reverteram a guerra, até esse ponto, o eixo estava ganhando, né? A França estava invadida, né? A Inglaterra estava coada, Alemanha, Itália e Japão, eles estavam ganhando por conta da autoridade, vocês é que decidem, né? Porque com isso também veio a bomba atômica, mas também não tem o nazismo, né? A gente não é nazismo. Aqui é o discurso dele, lá no congresso americano, e é legal, foi uma das poucas vezes que ele ficou de pé e que ele andou, na verdade, um congresso lotado, né? E o congresso, claro, depois desse discurso dele, autorizou ele a declarar a guerra com quem quer que seja. O Roosevelt visitou o Brasil, e, na verdade, quando ele veio para Natal, durante a guerra, encontrou-se com Getúlio Vargas, que naquela época era muito mais afinado ao eixo, a Mussolini, a Hitler, mas ele se encontrou com o Roosevelt, ele disse que foi uma das regiões do mundo em que ele nunca tinha sentido sinusite. O clima da gente aqui do Nordeste, que é quente, seco, e com uma umidadezinha que vem do mar, essa brisazinha do mar, é muito bom para que o nazismo se usasse. O primeiro dele foi o Ted Roosevelt, presidente americano republicano. Ele era democrata. O Ted Roosevelt veio para o Brasil no começo do século passado, em 1905, né? E o Ted Roosevelt quase morre no Brasil. É tanto que ele descobriu um rio na Amazônia que até hoje tem o nome dele. Vocês podem ver no Google Maps, põe Rio Roosevelt, e vê a história do Rio Roosevelt, tem a história do Ted Roosevelt. O Ted Roosevelt foi daquela política do Big Stick, foi quem criou o Panamá, o Canal do Panamá, aquelas coisas todas. Era primo dele, só que o Ted Roosevelt é republicano e ele era democrata, né? Então, os dois, eles têm uma história muito interessante com o Brasil, com o nosso país e com a otorrinolaringologia também, né? Uma outra mudança também, pequena mudança na história e que causou uma mudança, revolucionou, foi a vacina. A vacina foi desenvolvida, as vacinas foram desenvolvidas para esse cara, Edward Jenner, que desenvolveu doenças, não desenvolveu catapora, não desenvolveu varíola, não desenvolveu essas doenças típicas de infância. Então, ele pegou o filho dele e testou no filho dele, pegou a ferida de uma dessas, ferida de catapora na vaca, né? Pegou aquela ferida e inoculou no filho dele. Olha a loucura do cara. Inoculou no filho dele. Quando inoculou no filho dele, o filho dele desenvolveu uma febrezinha assim, mas não desenvolveu. Todos na vizinha se desenvolveram, catapora, varíola, aquelas coisas todas e o filho dele não desenvolveu. Então, ele começou a estudar aquilo ali e desenvolveu as vacinas que hoje em dia mudaram a história da humanidade. Antigamente, você tinha muito mais... O próprio presidente americano teve poliomielite. Hoje em dia, você tem vacina para poliomielite e poliomielite está erradicada em muitos países do mundo. Varíola está erradicada no mundo. Só tem varíola hoje. Simples, teoricamente, e que foram desenvolvidas de uma maneira, uma coisa simples, que mudou a história da medicina, né? Então, tem a história dele. Muitas coisas interessantes, também tratamentos interessantes, como a escovação dentária. Vocês já se viram? Você vê foto antiga? Ninguém está sorrindo nas fotos antigas, né? Foto da Rainha Vitória, foto da Princesa Isabel, Dom Pedro II, ninguém está rindo nas fotos. Não ri porque na época ninguém tinha dente, né? Porque os dentes eram todos contaminados, todos podres, todos removidos e tinham prótese, né? Até o sorriso mais famoso do mundo, que é o sorriso de Mona Lisa, ela não mostra os dentes. Porque, na verdade, ela não tinha dente. Como é que a gente sabe hoje? Porque o cadáver que encontraram em Florença, que supostamente era da Dioconda, da Mona Lisa, não tinha dente. Quando, em 1946, e a gente acha que a escova de dente, né? Tem desde a história da humanidade que começou, né? Mas a escova de dente é de 1946. Antes, você escovava os dentes só com fricção com o dedo, com a folha de hortelã ou de joar, né? Então, quando a escova de dente surgiu e as pastas de dentes, o dentifício surgiram com flúor, foi a maior resistência. Pensando, não, não vai dar certo. Esses caras são, não vai dar florose em todo mundo, em florose, em intoxicação por flúor, em todo mundo, não vai dar certo isso. Hoje em dia, todo mundo escova os dentes. A escovação dentária melhorou muito a saúde coletiva da humanidade, porque, antigamente, a mesma bactéria que causa a cárie, uma das mesmas bactérias que causa a cárie, pode causar problemas muito graves, como a febre reumática, que é um problema cardíaco, como a rete reumatóide, que é um problema nas articulações, mais debilitadas, que doentes mentais, que não podiam usar escovar os dentes, você fazia a esodontia, tirava todos os dentes das pessoas para eliminar um foco dentário de possível infecção para que aquela pessoa não tivesse problema no futuro. Então, quando a escova de dente surgiu, não vai dar certo, tal, todo mundo vai ter florose, quem vai escovar os dentes, tal. Hoje em dia, todo mundo escova os dentes, ou a grande maioria das pessoas, tomarei eu, escova os dentes várias vezes por dia, e você vê que a quantidade de doenças que eram causadas pelas cáries e a quantidade de complicações dessas doenças diminuiu consideravelmente por um ato simples, que é o quê? Escovar os dentes. Não custa muita coisa, uma coisa que é incentivada por todos, mas que no começo teve uma resistência muito grande. A mesma coisa acontece com a gente. Para você aliviar o Brasil, professores universitários, pesquisadores, a gente não se interessa, na grande maioria das vezes, por estatística. Então, se você pergunta para mim, qual a incidência de rinocinusite no Brasil, eu vou dizer para você que eu não sei, e não tem ninguém que saiba, porque não tem nenhum estudo estatístico que mostre qual a incidência de rinocinusite de uma doença simples, uma doença comum, qual a incidência de gripe no Brasil. Todas as estatísticas que a gente usa são estatísticas americanas. Nos Estados Unidos, 30% da população estima-se que 30% da população tenha rinocinusite. E eles fizeram, americano é capitalista, eles gostam de dinheiro. Então, eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante. O que foi que eles fizeram? Qual é o impacto financeiro das doenças? Quanto custa para o Estado, ou quanto custa para aquela empresa produzindo, vai ter que comprar medicação, às vezes vai ter que fazer cirurgia, quanto custa isso aí? Qual o custo da rinocinusite nos Estados Unidos por ano? E eles chegaram à conclusão que uma doença comum, uma doença relativamente simples, como a rinocinusite crônica ou a rinocinusite aguda, custa 20 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. É mais que o PIB do Estado do Ceará. Mais que o PIB do Estado do Ceará. Uma doença como a rinocinusite. Então, eles começaram a estudar ou tentar desenvolver coisas, como é que a gente vai fazer para diminuir esse custo? O que a gente faz? O que a gente pode fazer para prevenir as pessoas para diminuir esse custo? Então, eles descobriram, eles chegaram à conclusão que a lavagem nasal, se você lavar, no mesmo jeito que você tem a escovação da área, se você lavar o nariz várias vezes por dia com água, soro, com água do mar, várias vezes por dia. Todo mundo, não é só aquelas pessoas que têm sinusite. coisa simples que é lavar o nariz, você pode evitar uma sinusite em até 88% dos casos, uma gripe. Então, eles estão lá desde cedo agora começando a ensinar as crianças a realizar, não precisa lavar com Coca-Cola, entendeu? Como essa moça aqui está fazendo, mas lavar com soro, né? Lavar com soro e ter essa capacidade de diminuir essas quantidades. Outras coisas que também melhoraram, pequenas coisas que melhoraram eram a anestesia, né? A primeira anestesia feita por um dentista, o Thomas, William Thomas Greenmorton, em Boston, na primeira demonstração pública, 1846, 16 de outubro de 1846, revolucionou a história. Foi o dia que o homem conquistou a dor, entre aspas. foi um cirurgião que chamava John Collins Warren e tirou um tumor de um paciente que chamava Gilbert Abbott, um tumor cervical, um tumor no pescoço da pessoa e a pessoa não sentiu nada, né? Então foi o dia que o homem conquistou a dor, uma outra coisa simples, aqui o quadro famoso que fica no Massachusetts, essa sala, essa sala até hoje é preservada lá nos Estados Unidos, se chama Ether Dome, Lá eles preservam um pouco mais da história do que a gente aqui em alguns cantos e você vê aqui o William Thomas Greenmorton aqui com o inalador dele de éter, era uma esponja cheia de éter e aqui ele colocava o paciente para respirar esse éter e o paciente adormecia, né? E aqui é uma foto também, né? Esse aqui é meu pai, ele é velho, é anestesista, mas não estava lá no dia da cirurgia não. Então, muitas coisas que surgiram surgiram para, vou dizer assim, mudar o jogo na cirurgia. O microscópio foi um desses avanços desde a década de 50 quando ele começou a ser utilizado do ponto de vista cirúrgico até hoje, os microscópios que tem hoje são coisas que mudaram, modificaram a história da cirurgia de várias especialidades, principalmente otorrino, neurocirurgia, né? Outras especialidades. Os endoscópios também, as brocas, os drills que vieram, né? Para essa mudança também, pequenas mudanças que revolucionaram, principalmente também na nossa área, na neurocirurgia, né? O implante coclear, o implante coclear é uma pessoa que é surda, é o que chamam popularmente de ouvido biônico, né? Então, hoje em dia, eu brinco com os pacientes e só é surdo quem quer, né? Porque hoje em dia até o SUS, o SUS, sistema de saúde, ele fornece gratuitamente um implante coclear, cirurgicamente você implanta esse processador, implanta esse eletrodo e você, através de estimulações elétricas, você volta a escutar. Então, é uma coisa fantástica. Esse é o primeiro paciente que foi implantado em 1977, então, coisas que hoje em dia, como já existe o verdadeiro Android, Isso aqui é um Android. E hoje em dia, esses implantes são tão interessantes que você tem a capacidade desde de comunicação por Bluetooth, você pode atender o telefone direto no implante, tem implantes que tem rádio AMFM, né? Então, você pode ir para o estádio e não precisar levar o radinho de pilha, o próprio implante já escuta, né? Então, são coisas, coisas de avanço tecnológico e que a fenomenal é fantástica, né? Os endoscópios, né? Que viram para revolucionar também as cirurgias de todas as áreas, vou dizer assim, nariz, ouvido, garganta, abdômen, coração, cirurgia endoscópica de coração, hoje em dia, é realizada aqui no Ceará, né? Tem grupos que realizam cirurgias endoscópicas cardíacas, né? O robô, o robô é uma história interessante, a NASA, ela tinha a ideia de mandar um homem para Marte até 2020, né? Não sei se ainda estão com esse projeto lá, mas eles tinham essa ideia. Só que para ir é um ano e para voltar é um ano, né? E eles viram com os estudos que foram feitos com astronautas que ficam muito tempo na estação espacial, que no espaço, como você não tem gravidade, ou a gravidade é muito pequena, você tende a perder os cálcio do osso, né? E tende a ter muito cálcio e uro, o cálcio sai pelo xixi e forma muitos cálculos renais. Eles pediram para uma empresa desenvolver um robô que pudesse ser operado remotamente da Terra, pudesse ser manipulado remotamente, o cirurgião ficaria na Terra, operava o tumor pela Terra, para que porventura venha a precisar de uma cirurgia no espaço, né? No caminho de Marte. Só que deu tão certo esse robô que eles começaram a utilizar antes mesmo da missão de Marte, né? E hoje a gente utiliza o robô, a medicina utiliza o robô para várias áreas, principalmente na urologia, para o câncer de próstata, por exemplo. E o robô é fantástico. O robô tem movimentos que você não faz. Como essa história, ele gira indefinidamente. Na sua mão, você só consegue girar até aqui. O robô não, ele gira indefinidamente, não treme. Tem uma visão magnificada tridimensional, né? Então, os resultados com as cirurgias robóticas são muito... Se você tem um câncer de próstata, você faz com o robô, essa chance de 30% cai para 2%. Ou seja, fantástico. E tem no Ceará o robô. Aqui, o Brasil, ele tem 6 robôs. Um dos robôs está aqui no Ceará, no Hospital Monte Clínico, e já fizeram mais de 100 cirurgias com esse robô. Então, são coisas que mudam a história da medicina, que são disponíveis. Não, tem que ir para São Paulo, para o Brasil, não tem que ir para os Estados Unidos. não, está aqui, no Ceará, vizinho, a sua casa, né? Então, coisas que são acessíveis aqui para a gente, no nosso estado, e que podem ser muito interessantes. Aqui foi um estudo anatômico que eu fiz com o robô, com cabeças humanas, para a tentativa de usar o robô, tanto na área de cirurgia nasal, quanto na área de cirurgia de ouvido, cirurgia otológica, né? Então, andando os pontos. Hoje em dia, a gente utiliza um aparelho que chama neuronavegador. O navegador é um GPS. Você pega a tomografia do paciente ou a ressonância e você vê que aquele ponto certo onde você está durante a cirurgia. Você está indo, não sei se aqui é tal vaso e tal, você põe o navegadorzinho e ele vê. A gente desenvolveu um navegador Laptopase, né? Foi até publicado e tal, com aquela câmerazinha do Wii, daquele videogame da Microsoft. Do, 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 não, do, como é o da Microsoft? É Xbox. Acho que é Xbox, né? É o Xbox. Aquela, a câmerazinha tridimensional que você põe os marcadores e hoje em dia, com a realidade aumentada, você conseguiu desenvolver outros instrumentos. Por exemplo, o VainViewer, principalmente para pacientes que são mais obesos, já tem no Ceará. Entendeu? Então, é só a gente saber que as coisas existem e saber como procurar essas coisas e tentar achar para essas pessoas e ter esse benefício. O neuronavegador, ele pode, com a realidade aumentada, por exemplo, em tempo real, ele produzir essas imagens e você fazer a cirurgia do paciente tendo essas imagens usando um Google Glass ou usando um óculos de realidade virtual. Então, você consegue, hoje em dia, fazer cirurgias menos invasivas, mais precisas e com controle total dos exames de tomografia e de ressonância, inclusive tentando fazer tomografias e ressonâncias intraoperatórias no tempo cirúrgico. Se tem tumores, por exemplo, a displasia fibrosa, um tumor ósseo, você tira. Para saber se você tirou tudo, você faz uma tomografia quando o paciente está dormindo, está anestesiado, volta para o centro cirúrgico, primeiramente, mas use em alguns casos e que você pode marcar previamente algumas estruturas anatômicas e dizer, aqui a gente marcou um artéria etimoidal anterior, o três, o frontal bico e o dois, o agernáceo, a célula de agernáceo. E você pode escrever, então, por exemplo, para treinamento de residente, se você tem a base do crânio, onde você não pode chegar, não pode ultrapassar, você pode colocar assim, não toque em mim, seu estúpido, ou seu abestado, como diz aqui no Ceará, e o residente, toda a vida que passar o endoscópio perto lá, vai aparecer, não toque em mim, não toque em mim, seu abestado. Então, são coisas fantásticas e que também, mais uma vez, promovem essa sinergia entre a computação, entre a tecnologia, da computação, da informática e a medicina para beneficiar o paciente que é o mais importante da gente aqui. Simuladores. Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, é muito difícil treinar, que é um rapaz da Suécia, eu vou sair aqui só um pouquinho só para vocês verem. A gente desenvolveu um simulador, um simulador de secção de osso temporal, então um programa que é freeware, a gente fez de graça, ou seja, todo mundo pode baixar esse programa. Você pode pegar os daicons, os arquivos daicons da tomografia ou da ressonância do seu paciente e colocar no simulador e fazer a cirurgia antes de fazer a cirurgia real, ou seja, treinar antes de fazer a cirurgia real. Então você tem aqui o simulador de cirurgia, a gente bota aqui Start Surgery, você tem o osso temporal aqui, você pode estudar o osso temporal antes, fazendo a cirurgia. E se eu for, por exemplo, em estruturas que eu não posso ir, como por exemplo o nervo facial, ele vai me avisar, estou indo aqui para o nervo facial, você está tocando o segmento do nervo facial, e isso gratuito, isso é um videogame, então o desenvolvimento de jogos médicos também está sendo um grande mercado hoje nos Estados Unidos, na Europa, justamente jogos de simulação, simuladores reais, como tem o Flight Simulator, simuladores de voo, essas coisas, simuladores de cirurgia, são coisas pequenas, coisas teoricamente simples, que isso aqui não é tão difícil de você fazer, e que podem mudar também a história da medicina, no sentido de ter esses avanços da medicina, do treinamento dos alunos, se ele pegou o nervo facial, se ele teve algum problema, se os passos cirúrgicos dele foram como teoricamente tem que ser, e no final ainda me deu uma nota, dizendo que aquele aluno não está insuficiente, não, aquele aluno já está bom, então, permitindo o treinamento remoto, de algumas áreas, de algumas especialidades, claro também você pode ter as segmentações, e hoje em dia, antigamente, isso aqui para fazer, você tinha que ir na workstation da radiologia, era muito complicado, hoje em dia, você com o próprio Osirix, no Macintosh, você consegue fazer segmentação, volume rendering, medições, ver o volume, pintar, desenhar, por exemplo, eu quero pintar o seu frontal aqui de vermelho, o outro seu frontal de azul, o outro de amarelo, o etimoidal, o outro etimoidal de pintar o tumor, para saber onde eu estou, o que eu quero fazer, você consegue, o escopio de trás, você entra pelo nariz, e vê o nervo alfatório, o cérebro, vê a órbita, nervo óptico, vê a musculatura introrbitária, vê o osso esfenoidal, depois você entra pelo ósseo do seio esfenoidal, vai ver a região da hipófise, das carotas, da artéria barulá, o sexto pacraniano, terceiro pacraniano, você tem, e essa imagem aqui, de trás para frente, você nunca vai ter, então, com essas imagens, você pode desenvolver novas técnicas cirúrgicas, novos instrumentos, coisas que são, muito interessantes, e que mais uma vez, promovem essa interação, entre a parte da tecnologia, da informação, e a medicina, para beneficiar cada vez mais os pacientes, e olha que interessante, aqui também foi o que fiz, aqui do lado direito, a endoscopia real, e do lado esquerdo, a endoscopia virtual, autoscopias, por exemplo, em áreas remotas da Austrália, por exemplo, você põe uma câmera, adapta a câmera do iPhone, por exemplo, do smartphone, o enfermeiro faz a autoscopia, essa imagem é transmitida em tempo real, para o WhatsApp, ou para algum programa, para o otorrino, o otorrino vê aquela autoscopia, e diz, não, aqui esse paciente, tem uma perforação timpânica, encaminha aqui para um centro de referência, para áreas mais remotas, né, então, por exemplo, a Amazônia da vida, o interior do Nordeste, uma área que, é difícil você encontrar um otorrino, ou que é muito difícil um otorrino, vá naquelas áreas, você pode treinar, enfermeiros, treinar médicos generalistas, para fazerem essas autoscopias virtuais, essas autoscopias serem transmitidas virtualmente, pela internet, para o médico especialista, que está em outra cidade, e o médico especialista, esse código QR, vai para o meu canal do YouTube, que tem muitos vídeos, tem muitas palestras, nessas loucuras, assim, e, aqui é a minha página no Facebook, né, que também tem coisas interessantes, tem as viagens, que eu faço, as coisas, tudo em touca, e aqui é uma coisa interessante, aquela história do Afeganistão, e esse cara me fez esse vídeo, ó, esse cara chama Amdun Tasguim, muçulmano, ele é do Afeganistão, e esse vídeo foi quando ele mandou a primeira cirurgia endoscópica de ouvido que ele tinha feito, no Afeganistão, ele é de uma cidade que chama Herat, que fica próximo a Cabu, a capital, eu não conheço esse cara, eu nunca vi esse cara na minha vida, eu só conheço ele pela internet, ele nunca fez, ele nunca veio no Brasil fazer treinamento, ele nunca, né, ele viu os vídeos na internet, no YouTube, ele fez os cursos, vou dizer assim, ouviu as aulas, que eu vi, essa TED Talk prontos, assim, não tem, microscópios prontos, começou a utilizar o endoscópico, que é um instrumento mais acessível, mais barato, para fazer as cirurgias, e beneficiar a população lá do Afeganistão, ou seja, ele foi treinado por um médico aqui, de Fortaleza, sem eu nem conhecer, lá no Afeganistão, ou seja, a quase, a mais de 20 mil quilômetros de distância, e está beneficiando pacientes do Afeganistão, muçulmanos, na guerra, lá, os talibãs, lá, com técnicas cirúrgicas, que foram desenvolvidas, aqui em Fortaleza, e que foram transmitidas para ele, pelo YouTube, olha que interessante, olha como, as coisas pequenas, estão mudando a história, da medicina, e estão mudando a história da humanidade, porque isso está acontecendo na medicina, mas está acontecendo também nas outras áreas, na informática, no direito, eu posso transmitir até por vida, ao vivo, e eu já fiz isso, transmitir cirurgias ao vivo pelo YouTube, o cara vai estar assistindo no Japão, em Yamagata, por exemplo, eu já tive uma palestra para Yamagata, que era 8 horas da manhã aqui, era 8 horas da noite lá, mas ele vendo em tempo real, o que eu estava fazendo aqui, e aprendendo, e me ensinando também, em tempo real, por mais que a distância, seja mais de 20 mil quilômetros, e olha que coisa interessante, então a tecnologia, essa capacidade de web conferências, essa capacidade de a gente transmitir, essas informações, de ter esse networking mundial, não só local, mas mundial, ele com certeza, está mudando a história da medicina, está mudando a história do tratamento, está mudando a história de vida, de muitos pacientes, e vai mudar cada vez mais, porque cada vez mais, as distâncias vão ficar, cada vez menores, por conta dessa tecnologia, que a gente tem, ele publicou um artigo, na British Medical Journal, sobre isso, que tem que ter esses estudos, do processo de homicídio, isso não é bom, se você pular de um avião, sem paraquedas, você vai morrer ou não? A resposta óbvia, não, vai morrer, pelo menos, é se acidentar, você tem que ter um paraquedas, tem evidência, que o paraquedas, diminui a mortalidade? Não tem, por que não tem? Porque ninguém vai fazer um estudo, desse jeito, por exemplo, usar camisinha, previne as doenças, sexualmente transmissíveis? Sim ou não? Você vai me responder que sim, claro, óbvio, claro, tem evidência? Não, por que a gente usa? Entendeu? Porque a gente sabe, que as pessoas que usam camisinha, tendem a ter menos, doenças sexualmente transmissíveis, do que aquelas que usam, mas ninguém vai chegar, e vai fazer um estudo, duplo cego, randomizado, até que é uma população, então, a medicina baseada na evidência, é muito importante, mas não deve ser levada, a ferro e fogo, porque senão a gente vai evitar de evoluir muito mais na medicina hoje. Então, como conclusão, gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Luiz Roberto por essa oportunidade, espero que vocês tenham gostado, e isso está mudando, vai mudar a qualidade de vida das pessoas, cada vez mais, reduzindo a mortalidade dos nossos pacientes, tendo cada vez mais esse conceito multidisciplinar, o médico muitas vezes é aquele, não, eu sou médico, eu sou superior, ou vocês são meus subantados, não é, o médico que pensa assim, ele está no mínimo 50 anos atrasado, no mínimo, 50 anos atrasado, o médico hoje é mais um dos agentes de saúde, assim como o enfermeiro, assim como o farmacêutico, assim como o fisioterapeuta, mas desenvolvendo inovações e desenvolvendo tecnologias, de preferência, que diminuam o custo da medicina, para que a medicina seja mais acessiva, não para aquele cara que tem muito dinheiro, mas para todos, porque para quem tem muito dinheiro, é muito fácil, ele pega o jatinho dele, ele vai ali e tal, faz a cirurgia do jeito que ele quiser fazer e volta, mas para aquele cara que está no interior, lá do Canindé, se ele não tiver um cara lá no Canindé que faça aquela coisa e com o custo menor possível para ele, ele não vai ter acesso à saúde, e isso é, no mínimo, desumano, no mínimo, para não dizer outra coisa, a tecnologia está mudando a história da medicina e a história da medicina muda a história do mundo, vocês viram, por conta de doenças simples como a sinusite, a história do mundo foi mudada, o smartphone vai ser implantado no seu vento, não, você tem que fazer aquilo, você quer que o carro voa, então faz um carro que voa, agora, claro, tudo tem a parte ruim, nem tudo são flores, como diz o outro, às vezes você, quando tem essa tecnologia toda, ou quando tem essa positive hype, como os americanos falam, às vezes você é frustrado, porque você não chega àquele ponto, então a negative hype vai ser muito grande, por isso que você tem que ficar mais ou menos aqui no meio, nunca tem aquela expectativa total que aquilo vai mudar tudo na sua vida e tal, porque às vezes isso não acontece, mas a gente está aqui justamente para tentar ajudar, a tentar achar o que é a curva do meio, o ponto do meio, e só para finalizar, esse é um vídeo, de uma propaganda de uma companhia de telefone indiana, dizendo que hoje, crianças já nascem com um controle de telefone indiana, então hoje, no futuro, o Google vai poder ser utilizado ou já é utilizado como fonte de informação confiável médica, e a gente tem que aceitar, como médicos e como profissionais de saúde, que os pacientes vão no Google procurar, e vão no Google trazer informações que muitas vezes são relevantes, e que muitas vezes os profissionais médicos nem sabem, são informações mais novas que eles não sabem, e às vezes eles dizem, não, mas não presta, e tal, e tal, e tal, mas você vê que se você tiver esse conhecimento, e se você tiver essa humildade para tentar aprender a cada dia que passa, você vai ser como um bebê desse, que já nasce, já tendo esse conhecimento todo, e que vai conseguir tratar melhor os seus pacientes e ter uma melhor vida para você e para todo mundo. Então, mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tchau.